Boa tarde, boa tarde. Ontem aconteceu um resultado que não foi bom para o Guarani, a vitória do Atlético Goianiense. Como é que vocês tentam trabalhar pensando só no jogo de sábado, olhando a tabela, olhando a classificação e vendo que a cada dia é um empecilho novo, um obstáculo novo para o Guarani? Bom, desde o momento que eu cheguei aqui, eu sabia que eu apostei muito nessa vinda para cá, acreditei muito no trabalho do Humberto e do grupo. E a gente tem, apesar de um time novo, a gente sabe da dificuldade que é o campeonato. Não foi por causa desses dois, não vai ser por causa desses dois revés que nós tivemos, que o nosso foco vai mudar, que o nosso objetivo vai mudar. A gente sabe da dificuldade do campeonato. Duas rodadas atrás, o Atlético relativamente não era um problema e agora voltou a ser. E foi como eu falei, do décimo até o primeiro, é uma briga bem franca pelo acesso e eu tenho certeza que o Guarani ainda está na briga. Fabrício, quando você foi contratado, você chegou cercado de uma expectativa tão grande de ser o líder e isso acabou sendo confirmado dentro de campo, tanto que com a sua chegada o time melhorou, principalmente no poder de marcação. A que se deve esse momento do Fabrício, por exemplo, de ser um dos líderes do Guarani e o time ter no poder de marcação, ter levado esse sentido? O que se deve é esse grupo maravilhoso de jogadores, ao meu modo de ver, incontestáveis, de qualidade incrível. Eu só pude somar um pouquinho mais, trazer um pouco da minha experiência em rodagem no futebol e agregar isso dentro de campo. Acho que o momento ainda é bom, ainda é de crescente, independente das derrotas, a gente está muito confiante e sabemos que estamos em totais condições de buscar o acesso. O nosso padrão é difícil, varia nos jogos, tanto dentro de casa quanto fora de casa. A gente tem um padrão que é manter a bola no chão e jogar. A gente vai estudar os prós do Boa para poder, em cima disso, encaixar o nosso jogo e buscar a vitória lá. Fabrício, nessa hora, no momento derradeiro do campeonato, o emocional conta muito? E outra pergunta, o bastidor te preocupa também, até por conta do afunilamento da competição com outras equipes interessadas no acesso? O emocional conta desde o começo do campeonato. É claro que quando a derrota chega, é difícil você não ficar triste, mas eu acredito piamente no nosso grupo, a gente tem capacidade total. Para você ver como o futebol é um esporte engraçado, você vê equipes que têm dois ou três pontos atrás da gente, têm totais condições de brigar pelo acesso e nós não temos. E o futebol tem uma coisa interessante, que ele te dá a oportunidade toda semana de você reverter esse quadro. E quanto boa vai ser mais uma oportunidade, eu tenho certeza que a nossa postura vai mudar, já é diferente nos treinamentos, vai ser diferente dentro de campo, se Deus quiser a vitória vai vir. E jogo a jogo a gente vai continuar o nosso objetivo, o nosso foco, que é buscar o acesso. Dentro do que você falou, de ter chance ainda de classificação, o que representa talvez nesse campeonato tão engolado, essa vitória contra o Boa ali? O time já fica o fim de semana de Boa, vamos falar assim, de repente se ganhar esse jogo. Com certeza, é o nosso objetivo, foi como eu venho sempre falando, a gente vai buscar degrau a degrau, com o pé no chão, é a nossa característica do nosso time, é a humildade, trabalhar o coletivo do Guarani que aparece. Então, como eu falei, estamos trabalhando forte essa semana para fazer um excelente jogo contra o Boa, respeitando o adversário, que é muito importante frisar isso, que é uma equipe de qualidade, independente da posição que enfrenta hoje no campeonato, mas a gente vai lá com respeito e impor o nosso jogo, se Deus quiser sair vitorioso.